Eu também. As inesquecíveis cestas à beira do chaparro, as conversas com chuínos e caprinos, o cantar dos melvos dali da zona, as conversas em amém na cabequeira, um café de cigarrinho. Irão ser realizados também uma panóplia variadíssima de jogos e atividades com vista a promover uma maior camaradagem entre todos. E este ano, inédito, a Fornalhas Velhas resolveu brindar os seus habitantes com um bailarico. E depois de intensas negociações, conseguimos chegar a um acordo para conciliar as datas. Por isso, preparem-se pessoal, que vai ser uma noite inesquecível e com muita animação. A comissão desafia-te a ti, sim, a vir mostrar a tua capacidade de sobrevivência durante 4 dias no meio rural, sem água e com muitas caras estranhas, amistosas. E sim, para ti, para os mais indecisos ou pós que não sabem mesmo onde é que se vão pôr, meter, esperemos que este convite para vos fazer, vos convença, que apareça, que vai ser bom. Tchau, malta. Venham, venham como veste, venham. Venham. Vou para a laruca. Não, não faço nada. Siga, siga, siga. Vamos, vamos todos. Venham, agora está muito bom. Let's go faz light, bora. Mexa o cagueiro, bora. Vai! Messi ou contra porqueicted o controle! Vem! Mulher, o que tadou Pixel! Vamos embora! Vamos acontunçar! A paz era do Pagomba! Viva na comissão! Tem que ficar louco, não é? Tem que ficar louco, não é? Tem que ficar louco, não é?